ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Crueldade, criança de dois anos é atacada por colegas dentro de uma rota voltando da escola e leva pelo menos onze mordidas. Folia no interior, manauaras aproveitam o feriado para curtir o carnaval no interior do estado. Garra, alegria e emoção, escolas do Grupo de Acesso dão show no segundo dia de desfile do Sambódromo de Manaus. É carnaval, tempo de alegria, mas também de prevenção. Você sabia que o beijo pode trazer doenças? A tradicional Banda do Galo em Manaus leva centenas de pessoas à Avenida das Torres. Torneio de robótica reúne estudantes de vários estados num desafio de criatividade. Brilho e beleza é hoje o grande dia das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus se prepararem para o desfile no Sambódromo. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Na noite desta sexta-feira, a polícia militar prendeu uma quadrilha especializada em praticar assaltos na capital. A polícia chegou até o grupo por meio de uma denúncia anônima. A prisão aconteceu em uma casa no Santo Antônio, zona oeste da cidade. Cinco homens foram presos e três menores apreendidos. Segundo a polícia, o último crime praticado por eles foi um assalto na tarde de sexta-feira a um comércio no São Jorge, zona oeste de Manaus. Encontramos o carro, ao desembarcarmos e fomos avistar a residência, pelo portão os elementos nos avistaram, os policiais, e tentaram prender em fuga. A gente entrou no local, conseguiu render todos os outros elementos. Aí fizemos uma revista no local e foi encontrada essas quantidades de torpecentes e foi constatado que era um laboratório. Com os criminosos, foram encontrados mais de três quilos de drogas, como cocaína, heroína e oxi, além de materiais utilizados no embalo de drogas. Sete celulares, R$ 442,00 em espécie e um colete balístico utilizado durante os assaltos do grupo. Parte da quadrilha foi encaminhada à cadeia pública de Manaus e os três menores para a delegacia especializada do menor infrator. Ontem foi a segunda noite de desfiles das escolas de samba no Sambódromo de Manaus. Doze agremiações aproveitaram a avenida para fazer homenagens aos fundadores das escolas e bairros da capital. As escolas do grupo de acesso B não fizeram por menos, mostraram o que sabem ao entrar na avenida. Com o samba no pé e sorriso no rosto, todos davam um show. A primeira a entrar foi a escola Mocidade Independente de Presidente Vargas. Em seu enredo, matinha uma história de amor, cultura e arte. Depois de tanto esforço para entrar no ritmo do sambão, Caroline dançava com muita alegria. Sensacional, não tenho palavra para explicar. Isso a gente gosta, tem prazer de estar aqui e esse é o melhor momento. Depois de muito treino, cansativo, faz fantasia, acorda e fala, a melhor sensação é essa, de estar na avenida sambando. A segunda escola da noite foi Mocidade de Ipichuna com o tema Tributo ao Bom Malandro, o tigre do samba. Entrou na avenida sem comissão de frente. Iniciou o desfile com o carro Abre Alas em homenagem ao fundador da escola Ipujucan, que morreu ano passado. Meu primeiro dia de desfile, eu estou muito emocionado. Quem saiu de casa para assistir o espetáculo da noite de carnaval bem de perto não se arrependeu. O carnaval aqui em Manaus é muito bonito também. E hoje eu vim prestigiar com a minha família, que é alegria, né? Vamos se divertir. Cada escola tem apenas 35 minutos para passear na avenida com as alas, alegorias e a bateria. Com pouco tempo, na hora de entrar na avenida, as escolas precisam ser rápidas, ter criatividade e organização. A agremiação Meninos Levados da Praça 14 de Janeiro veio na sequência. A comissão de frente representava as homenagens feitas por Ribamar Raposo a outras escolas de samba. Representadas também na letra do enredo que falava do nascimento e vida de um guerreiro. Na pista, os brincantes da ala dos cangaceiros, além da ginga, precisavam de equilíbrio para fazer bonito no desfile. Com tanta música e colorido, a sintonia estava completa para os brincantes festejar com grande estilo o clima de carnaval. Até para os pequenos, saber sambar na passarela era preciso ter disposição. Dançar é coisa fácil, mas competir aqui é mais difícil. E o movimento foi grande nas saídas da capital neste sábado. A rodoviária da cidade foi preciso ônibus extras para dar conta de tantos passageiros. Fila para comprar passagem e fila para embarcar. O movimento foi grande na rodoviária durante todo o sábado. Manacapuru e Boa Vista eram os destinos mais procurados. Conseguiu comprar passagem tranquilo? Consegui, mas está lotado. Chegar bem cedo, com certeza. 15 mil passageiros devem passar por aqui neste feriadão. Quem se antecipou conseguiu um pouco mais de tranquilidade. Eu comprei antecipado, eu comprei a passagem na quarta-feira. E foi a última. Ah, não teve problema? Não, não, não. Mas foi tudo tranquilo. Só pela manhã, 57 ônibus deixaram Manaus. Mas com tanta gente, foram necessários oito veículos extras. Na barreira de fiscalização da rodovia M010, congestionamento. 20 mil veículos devem passar por aqui até a quarta-feira de cinzas. Você esperava que encontrasse engarrafamento aí? Não, não, não. Mas está bom, está rápido. Pelo menos aqui na barreira, os policiais estão rápidos aqui e já diminui o engarrafamento ali atrás. Em duas horas, dois mil veículos pegaram a estrada. A fiscalização também foi reforçada. Quem dirigir depois de beber vai ter problemas. Um copo de cerveja já causa uma certa perturbação às pessoas, principalmente ao condutor de veículos. Então, com isso, a tolerância é zero, porque nós queremos um carnaval de muita paz. Na ponte Rio Negro, o tráfego de veículos também foi grande. Além dos fiscais da Assam, que verificam táxis e ônibus, policiais do batalhão de trânsito fiscalizam documentos de carros e motoristas. Além disso, eles também apuram denúncias de crimes, como o tráfico de drogas. A abordagem de cidade é uma afundada suspeita, bem como algumas situações de denúncia. Então, nós só vamos saber quem é cidadão de bem e quem é um cidadão que está agindo de forma ilícita após a abordagem. E bem como a revista no veículo. Então, nós pedimos a compreensão da comunidade em aceitar a abordagem policial. A Operação Carnaval, que começou na quinta-feira, segue até a quarta-feira de cinzas e envolve Detran, PM, Manaus Trans, Assam e Polícia Civil. Depois do intervalo, o homem quase perde a mão em acidente com máquina de cortar carne. Você sabia que o beijo pode transferir até 80 milhões de bactérias e transmitir doenças? É daqui a pouco.